Olha quem segue o diabo, a mentira, o engano, a carne, olha o galardão que o diabo tem para os seus súditos, mas para nós Deus tem um céu de ouro, uma eternidade, olha o que o diabo tem para aqueles que seguem ele, olha aqueles que andam na carne, na mentira, no pecado, no engano, porque o Salmo 101 diz assim, aquele que usa de engano não ficará na minha casa, diz o Senhor, Deus não deixa, você não vai sair da sua casa, gastar gasolina e vir aqui para ser enganado, você veio aqui para que Deus fale com você, para que Deus toque na sua vida e Deus não permitirá mentira, porque o pai da mentira é o diabo, mas Jesus diz que a coluna que sustenta a sua casa é a justiça e a verdade, olha só, vamos continuar, versículo 11, e vi um grande trono branco, o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou o lugar para eles, agora irmãos, é o juízo final, todos aqueles que não tiveram o seu nome no livro da vida, vão chegar diante de Deus, e Deus vai contar tudo o que eles fizeram e porque eles serão lançados no lago de fogo, até aqueles que estão no inferno serão retirados e levados para diante do Senhor, então todos, e todos passarão para esse juízo, todos que morreram sem salvação, desde Adão até agora, são bilhões, talvez trilhões, imagine que fila, irmão, aonde Deus vai falar desde o nascimento até a morte, trilhões de pessoas, mas é que na eternidade não tem tempo, mas já pensou quanto tempo que demora, irmão? Uma fila de julgamento de trilhões de pessoas, e aí ela vai saber, e a Bíblia diz que o ímpio não abrirá a sua boca, oh, diante de Deus ninguém abre a sua boca, mas só chora com terror e com pavor, porque ele está percebendo que ele está condenado, mas aquele que tem Cristo não será condenado, olha o que nós escapamos, olha o valor do sangue de Jesus, não devemos pisar nem brincar com o sangue de Jesus, aqui, oh, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, irmãos, quem tem Jesus, não vai ser avaliado pelas obras, em João 5,24, quem crê em Cristo, não entrará em julgamento, Deus não vai passar todos os seus podres, isso o sangue de Jesus já limpou, aí tem um medo de chegar no céu, Deus vai contar para todo mundo, meus filhos, não, meus irmãos, quem não tem o seu nome no livro da vida, vai ser julgado pelas obras, tem o livro das obras, tudo o que fez, que falou, que pensou, você vai estar ali, vestido, com vestes brancas, e aquela pessoa que não aceitou o seu panfleto, que falou mal de você, ela vai olhar para você ao lado do Senhor, e até a inveja, mas olha, essa pessoa era de Deus, mas olha, tudo o que essa pessoa falou foi de Deus, olha, ele vai saber de tudo, e tudo o que ele fez, que ele pensou, o que ele falou, está tudo escrito, tudo o que ele pensou, tudo o que ele falou, tudo, 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 está lá, mas o nosso foi apagado pelo sangue de Jesus, eis aí o cordeiro de Deus, que? Tira, então isso não existe, irmão, sabe a única coisa que será lembrada lá no céu? O que você fez de bom para receber galardão, só isso, o que você fez de mal, confessou e se arrependeu, isso foi apagado e retirado, não consta, o anjo apaga, dos registros cristais, não consta, você não tem passado, você não tem pecado, porque o sangue de Jesus, nenhuma condenação há para aquele sangue de Jesus, então não há nada de se envergonhar, não há nada o que temer, se é que você é sincero, mas se você brinca de crente, naquele dia vai ser desmascarado, e aí você vai se envergonhado, você que se dizia isso e aquilo aí, tudo vai ser exposto, mas se você está em Cristo, nenhuma condenação há, portanto vamos ser sinceros e tementes, porque enganar as pessoas é fácil, mas enganar a Deus, que nós vamos prestar conta, não é, Deus não se engana, então, serão julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, irmão, a criança grita com a mãe, está escrito no livro, você pegou uma fruta do supermercado, está escrito no livro, tudo que a pessoa que a ímpia fez, está no livro, ela esqueceu, colou na prova, está escrito no livro, respondeu com o diretor, está no livro, tudo, 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 cada pensamento, cada julgamento, cada sentimento, tudo, 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 tudo que faz os anjos, está notando, está notando, está notando, tudo, 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 tudo por baixo do tapete, passa a batida, quer? Político rouba, enganou todo mundo, está lá, fez, não fiz, não, está lá, não quer resolver aqui, não quer cobrir com o sangue de Jesus, não quer se arrepender, não quer confessar, quer brincar, quer esconder, lá, todas as pessoas que se enganou, estarão lá, né, hoje, né, ai Selma, não, eu não fiz não, tá, é fácil, né, só que lá na glória vai estar Selma, junto a todos vocês, Jesus, o Pai, o Filho Espírito Santo, todo mundo, e aí você, lembra que você falou aquilo da Selma lá? aqui, você mentiu, agora, de onde eu vou fugir? Não é melhor resolver aqui, irmão? Não é melhor eu chegar, Selma, me perdoa, não é melhor, irmão? Não, vou esconder, lê do engano, irmão, tudo, 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 ninguém viu, ninguém sabe, mas os anjos anotaram tudo, está tudo escrito, está tudo gravado, para aquele dia, todo espetáculo, que vergonha, irmão, aquela pessoa honrada, né, que eu sou um homem de Deus, sou evangélico, naquele dia, irmão, até os pensamentos secretos do coração serão revelados, mas vai cair a máscara feio, na frente de todos os habitantes da terra, como Deus é justo, né, irmãos? Que coisa, irmão, tudo que eu pensei, tudo que eu falei, tudo que eu escondi, tudo que eu não confessei, não me humilhei, tudo isso, está gravado, para ser revelado, diante de trilhões de pessoas, e diante dos olhos do pai, que vai olhar para você e dizer, por que você não se arrependeu? Por que você não se cobriu com o sangue do meu filho? Por que você estava dentro da minha casa, e mentindo, e enganando? Por que você fez isso? O diabo tem a sua vida. Forte essa palavra, irmãos. É melhor zerar aqui, irmão, é melhor não resolver aqui, ó, fechamento de conta, porque do lado de lá, não tem mais jeito. Passou para o lado de lá, o que é, é. O que está escrito, está escrito, e o que ficará para sempre. Agora aqui, se você se humilha, se arrepende, e fala com o teu irmão, ó, o sangue de Jesus está valendo. Portanto, não brinca com o pecado, não esconda o pecado, mas, confesse diante de Deus, se você estiver caindo em pecado, irmão, ore por mim, que eu estou passando por isso, 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 é humilhante, é humilhante fazer isso, não é? Eu chegar e dizer, irmão, ore por mim, que eu estou passando por isso, isso, é humilhante, mas, é menos humilhante do que eu não resolver aqui, e, lá no céu, eu ter que passar por isso, porque isso aqui, irmão, o salário do pecado é morte, vamos lá, por isso, é bom ser sincero diante de Deus, e dos homens, amém, irmãos, não, não tenha medo dos homens, não, irmãos, não tenha medo daquele que mate seu corpo, daquele que pode fazer, mas, teme a Deus, que pode lançar a sua alma no inferno, e deu o mar aos seus mortos, que nele havia, a morte e o inferno, deram aos seus mortos, que neles havia, e foram julgados cada um, segundo as suas obras, ninguém vai ficar de fora não, esse juiz, não é, irmão, os santos vão estar lá, para receber o galardão, mas os ímpios estarão lá, para ser julgados, aí aquela pessoa, que foi lá, e crentinho, naquele dia, vai olhar para você, vai saber o que falou, a oportunidade que perdeu, ela vai dizer, como eu fui burro, era um homem de Deus, era uma santa mulher de Deus, o que foi que eu fiz? Puxa, aquele pastor, por que eu saí daquela igreja, por que eu deixei aquela palavra, era Deus falando, era Deus identificando, por que eu me desvi, por que eu deixei o caminho do Senhor? Por que eu faltei, nas reuniões, fiquei morno, carnal, e o Senhor veio, e me pegou na carne, e aquele que o Senhor vier, e estiver na carne, não, sobe, os mornos, Deus vomitará, se Jesus tocar a trombeta, hoje irmão, eu espero que você, já tenha azeite, armazenado, semana retrasada, e passada, viu, que você não esteja aqui, com a sua vasilha vazia, não é, ah não, quando Jesus vier, eu me encho do Espírito Santo, irmão, é melhor você estar cheio, do Espírito Santo, antes dele vir, porque quando ele vier, não vai dar para pegar azeite, não, é muito rápido, e quem tiver vazio, vai ficar, portanto, eu vou no culto, quando eu quiser, eu oro quando eu quiser, eu leio a bíblia quando eu quiser, vai levando na preguinha, vai levando qualquer maneira, vai, 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 porque Jesus vem, aí você vai dizer, meu Deus do céu, é ou não é? Irmão, parece que hoje, o rei desceu, né irmão? Mas é, Deus só exorta quem ele ama, irmão, Deus está nos avisando, para a gente não ser pego, desprevenido, porque, a gente está sabendo, que a coisa é séria, sem santidade, ninguém verá o Senhor, aí está aquele, que não estiver com as vestes lavadas, no sangue de Jesus, que estiver com o pecado escondido, o pecado ali, brincando com o pecado, aí está aquele irmão, o Senhor dirá, parta, abdime, que a gente conhece, estou vendo a iniquidade no seu coração, que não foi limpa pelo sangue de Jesus, e aí, cargo não livra, na igreja, boas obras não livra, a única coisa que nos livra, é o sangue de Jesus Cristo, vamos lá, e a morte e o inferno, foram lançados no lago do fogo, essa segunda morte, e aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, isto é muito sério, as pessoas vivem, como se nunca fossem morrer, e de uma hora para outra, o coração para, ou a trombeta toca, porque nós temos que viver, irmãos, como Jesus viesse hoje, trabalhar, como se ele viesse daqui a 100 anos, vamos ganhar esse país, vamos, vamos abrir igreja, vamos, vamos planejar, mas vamos viver como se ele viesse, porque se ele viesse hoje, irmão, hoje, se você está com as tuas vestes limpas, com azeite transbordando, você sobe, se não, não sobe, e que eu e você possamos andar humildemente, no temor do Senhor, não brincando, porque a coisa é séria, Jesus está voltando, vamos se colocar em pé, e vamos orar juntos, em nome de Jesus.